Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pleno poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste, Tu nunca faltaste Tal como eras, Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Flores e frutos, montanhas e mares Sol, lua, estrelas no céu a brilhar Tudo criaste na terra e nos ares Todo universo vem, pois, Te louvar Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Pleno perdão, Tu dás paz, segurança Cada momento me guia, Senhor E no porvir, oh, que doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, fiel a mim